Para você que trabalha com construção seca, a Léo Madeiras também tem um espaço para você, com tudo o que você precisa. Painel wall, drywall, massa, acessórios, guia, montante, tudo o que você precisa, não só para a sua parede, mas também para o seu forro. Vem aqui na Léo e conheça esse espaço.